11 horas 20 minutos dessa segunda-feira 19 de setembro que promete ser muito tensa aliás já está tensa principalmente pelos lados da câmara municipal de jaú já que na última sexta-feira por unanimidade os ministros do tribunal superior eleitoral resolveram por bem caçar os votos do patriota ou seja caçando assim o cargo a cadeira do vereador joão brandão vamos falar agora de um assunto muito importante primeiramente um estudo uma retotalização será feita muito em breve de maneira oficial pelo cartório eleitoral aqui de jaú a retotalização já foi feita pela central da notícia e não tem valor oficial mas a retotalização feita a forma como ela é feita foi feita é a mesma que segue os modelos e os parâmetros que determinam a lei essa retotalização que você está vendo na sua tela feita pela central da notícia volta a dizer não tem valor oficial porém entretanto ela segue todos os moldes de totalização de votos partindo da última retotalização que aconteceu no finalzinho do ano passado inclusive no mês 10 do ano passado a central da notícia pode afirmar que fernando toledo é o candidato ou melhor é a pessoa que vai assumir a vaga de joão brandão aí o fernando não queria falar falar desde quando o estudo foi feito pelos nós pelas nossas parceiras pela nossa parceira de devemos dizer assim a qual agradecemos desde já é um estudo complicado para se fazer e o fernando com o pé no chão como sempre não queria falar mas é nessas horas que é bom ter amigos é porque daí a gente pode pôr contra a parede e por isso fernando tá aqui vai falar sabendo que não existem é não existem confirmações oficiais tanto que o cartório de jaú ainda não foi notificado a respeito da decisão mas partindo desse levantamento dessa retotalização da central da notícia antes de mais nada eu já posso falar parabéns e ainda tá bem com o pé no chão como é que você tá vendo todo esse cenário e tudo indicando que você vai ser o vereador que assume a câmara agora é no final do segundo ano já da legislatura bom dia e muito obrigado por prevalecer a nossa amizade e falar com a gente imagina eu que fico grato é é bom dia né Rodrigo bom dia pessoal de casa né bom eu recebi com muita surpresa primeiramente por conta do João Brandão né que o João cara muito querido cara querido na cidade todo mundo gosta foi muito bem votado e o que eu queria deixar bem ressaltado né primeiramente que eu não tenho nada a ver com esse processo não estava sabendo porque recebi a notícia pelo Rodrigo também pela central da notícia né é fiquei muito surpreso não tenho nada a ver com esse processo eu para quem não sabe passei por isso também é fui eleito dormiu um dia vereador no outro acordei como suplente né então eu passei por tudo isso a gente fica assim né bem surpreso por conta do João mas se caso vir acontecer e for eu mesmo né essa primeira contagem a central da notícia que tá dando mas se for vir a ser eu mesmo eu tô confiante sempre tive vontade de ser vereador eu tô pronto como eu tenho sempre tive preparado eu tô pronto e vou pra cima mas vamos esperar né é como o Rodrigo disse isso veio o Rodrigo me pediu muito eu não queria nem gravar aqui né porque a gente não sabe não é ainda do cartório é do central da notícia mas confio muito também no trabalho do central da notícia e vamos aguardar né acho que é é isso né pé no chão e se tiver que ser pode ter certeza que eu tô pronto vou pra cima e vamos fazer o melhor pela cidade O Fer se tem alguma a gente conversou bastante desde a sexta-feira se tem alguma coisa que foi útil nesse processo de dormir vereador e acordar como suplente até o que aconteceu na sexta-feira foi que a política já pôde mostrar pra você quem é quem e mais ou menos como é que as coisas funcionam porque desde sexta-feira você voltou a ser o cara mais bem que isto por todo todos os lados digamos assim politicamente falando né aí você tá querendo me colocar na fogueira né não eu acho assim eu acredito muito em Deus eu acho que eu entrego sempre na mão dele o que tiver que ser vai ser eu sou um cara novo um cara que tem muita vontade quero lutar pela cidade é para quem me conhece sabe que eu sempre fui um cara que fiz evento corri mesmo sentar na política sem fazer parte lá fazia por conta própria correr e para cima trazer o esporte para cidade fiz um evento semana passada e nunca parei independente o acho que isso da câmara essa parte eu entrego na mão de Deus se tiver que ser vai ser é recebi pela central da notícia pelos amigos é isso que aconteceu do João não tenho nada a ver com isso fiquei muito surpreso também porque gosto muito do João sabe então acho que entrego sempre na mão de Deus essa parte se vir acontecer é vamos ver semana que vem e vamos pra cima eu essa parte eu prefiro no eu estou preparado para que venha acontecer e dar o melhor pela cidade mas ainda não conheço esse mundo ainda viu é lembrando a gente eu falei com o Gustavo do cartório minutos antes da gente entrar no ar então eu posso também garantir que até esse momento 11 horas e 26 minutos dessa segunda-feira o cartório eleitoral de Jau ainda não recebeu o processo pode receber como palavras do Gustavo a qualquer minuto mas até esse momento não recebeu depois da recepção dessa do da devolutiva do processo de caçou João Brandão por causa do laranjal e por causa de outros tantos motivos é o cartório tem uma série de trâmites burocráticos que é oficiar a câmara que é oficiar todos os partidos políticos para que eles sejam convocados para essa retotalização que vai acontecer essa sim vai ser a retotalização de maneira oficial volto a dizer a central da notícia através de uma das suas colaboradoras fez essa retotalização que indica que a vaga na verdade do PL não é do Fernando é do PL que o Fernando é o primeiro a ocupar é o primeiro disponível e apto a ocupar essa cadeira agora vamos voltar um pouquinho no tempo e lembrar você sempre defendeu o esporte você sempre lutou pela comunidade fez estamos em época de campanha podemos relembrar tudo isso projetos sociais dando aula para crianças gratuitamente que não tinham condições sempre abriu academia para quem precisasse para o que fosse necessário o 15 já passou por exemplo por aqui também é além dos eventos realizados de maneira esportiva como é caso vocês não saibam por exemplo aquelas lutas que a gente gostava de assistir vocês e assistir a gente de transmitir trabalhando como sempre sempre foram encabeçadas pelo Fernando como muitos outros eventos às vezes você nem sabe então tem essa bandeira do esporte tem essa bandeira do empreendedorismo numa cidade que está precisando muito de esporte muito e os empreendedores precisando de muito apoio né exatamente Rodrigo isso aí sempre veio em mim mesmo não é foi algo natural antes mesmo de pensar em algo com a política sempre ajudei projetos como você falou 15 de jaú futsal feminino futsal masculino estão comigo até hoje entendeu é ajuda a parte de projetos desde luta ajudei é a parte de eventos sempre esteve ligado Rodrigo desde 10 anos atrás né com gladiador MMA agora outros eventos que eu estou fazendo foi algo que saiu de dentro mesmo nada a ver em pensar na política veio porque muita gente conversando comigo amigos pô mas você sempre faz faz a jaú está precisando de pessoas novas empreendedores que não seja cargos de profissão aqueles que estão lá há centos anos e então precisa de gente nova e aí começou a vir na minha cabeça essa vontade essa vontade foi crescendo e aqui estou né é agora com essa vontade querendo poder ajudar mais e crescer é só um cara novo que se puder a contribuir se for agora da vontade de Deus estou aí vou para cima estou preparado vou entrar se entrar num jogo quente né claro que eu entro no segundo tempo mas estou preparado como sempre foi minha vida de ir para cima e e fazer né antes mesmo de tudo isso eu já fazia sem pensar em política é literalmente no segundo tempo porque o ano está acabando e vem dois anos ainda aí pela frente a gente falou de luta os primeiros cinturões e bruno capelosa por exemplo foram nos eventos é que foram que foram feitos pelo fernando e a gente transmitiu você pode procurar aí que é inclusive você vai achar as lutas que o bruno inclusive foi campeão fer muito obrigado por falar com a gente eu vou pedir para o lucas colocar na tela aquela imagem a menor que mostra que o pl tem uma vaga esses dados são é a retotalização feita pela central da notícia não são oficiais isso precisa ficar claro por isso que eu tô repetindo bastante mas é a segundo a retotalização feita pela central fernando toledo assim que toda a burocracia acontecer vai assumir a vaga deixada por joão brandão assim que ele também for comunicado oficialmente do caso todo mundo já sabe mas a a burocracia da justiça faz com que todos sejam notificados fer obrigado de verdade caso o nosso estudo esteja certo e eu acredito no nosso estudo na nossa retotalização boa sorte pra você conte com a central as páginas parceiras no que precisar e no que for bom pra jaul é agradeço obrigado rodrigão sempre teve presente aí com as notícias acompanha tudo da cidade é aquilo vamos entregar na mão de de deus é ao longo da semana agora vai sair a parte oficial né vocês sempre aí no furo na frente né então a gente entrega na mão de deus agradeço e se for vir da vontade de deus pode ter certeza que eu tô preparado e com certeza vou pra cima e fazer o melhor pela cidade tem um pior que tem um candidato que tá usando esse slogan mas é verdade e eu vou falar pra não comprometer o fer e por conhecer o fernando eu posso dizer o seguinte aqui também não tem lado entendeu não é lá ou cá é pra frente é por jaul é assim que a banda vai tocar do lado do fernando vocês podem ter certeza e você sabe que aqui na na central e nas páginas parceiras você tá sempre bem informado e a notícia chega primeiro pra você bom dia boa semana e a gente se encontra até mais a gente se encontra até mais